Bom, para verificar o nível de óleo da Falco, tanto ela injetada como ela carburada, vocês vão funcionar o motor durante 2, em torno de 2 a 5 minutos, deixar ela funcionando na lenta, somente na lenta. Ao chegar esse tempo vocês desligam e esperam de 2 a 3 minutos e verificam o nível de óleo. Como vocês vão verificar? Vocês vão tirar a vareta do óleo, certo? Tira a vareta, faz a limpeza da vareta, com pano, coloca a vareta sem enroscar, deixa ela nivelada, certo? Deixa ela nivelada, coloca a vareta sem enroscar e levanta. Nível, certo? Não dá para visualizar bem, mas está corretíssimo. Tem que ser dessa maneira, se não for, tipo, de manhã vocês forem só tirar a vareta, limpar e colocar novamente, vai dar o nível falso. Vai achar que está no nível baixo e vai completar o óleo. Não, não pode, tem que funcionar a moto para poder fazer esse teste de nível de óleo, ok?